Quer saber onde assistir Coringa? Delirio A2? Fica até o final desse vídeo que eu te conto! Fala Nerds Geeks e Freaks! Aqui é Cadu! E eu já assisti o novo filme do Coringa. E como o diretor já havia indicado, essa é uma história que foca em um universo próprio, um tanto afastado dos quadrinhos. Mas as atuações continuam fantásticas, então vale a pena você conferir no cinema. Agora eu vou te contar quando Coringa 2 vai passar no streaming, pra você ver no conforto da sua casa. Mas antes de tudo, não esquece que aqui na NGF você confere todos os principais lançamentos dos streamings diretamente do cinema. Então mereça aquela moral, né? Não se esquece de deixar aquele joinha se você curtiu o meu conteúdo, se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações e compartilhar esse vídeo. Pronto? Então, bora! Em Coringa 2, acompanhamos a sequência do longa sobre Arthur Fleck, Joaquim Fênix, que trabalhava como palhaço para uma agência de talentos e precisou lidar desde sempre com seus problemas mentais. Vindo de uma origem familiar complicada, sua personalidade nada convencional o fez ser demitido do emprego. E numa reação a essa e tantas outras infelicidades em sua vida, ele assumiu uma postura violenta e se tornou o Coringa. A continuação se passa depois dos acontecimentos do filme de 2019, após ter início um movimento popular contra a elite de Gotham City, revolução essa que teve o Coringa como seu maior representante. Preso no hospital psiquiátrico de Arkham, ele acaba conhecendo Harley Lee Quinzel, Lady Gaga. A curiosidade mútua acaba se transformando em paixão e obsessão, e eles desenvolvem um relacionamento romântico e doentio. Harley e Arthur embarcam em uma desventura alucinada, fervorosa e musical pelo submundo de Gotham, enquanto o julgamento público do Coringa se desenrola, impactando toda a cidade e suas próprias mentes conturbadas. Delirio A2 fica abaixo do brilhantismo do primeiro, apesar de ostentar uma atuação cativante de Joaquim Fênix e uma trilha sonora assustadora. Embora Fênix ofereça outro retrato digno de um Oscar, do problemático Arthur Fleck, a narrativa e as escolhas criativas do filme acabam decepcionando. Algumas curiosidades. Coringa Delirio A2 é a primeira vez que Joaquim Fênix faz uma sequência em toda sua carreira. Até então, o ator só tinha feito filmes únicos ao longo de suas quatro décadas de atuação. O Coringa pode existir sem o Batman? A liberdade criativa de Todd Phillips não tem muito limite, já que ele pode se afastar do universo dos quadrinhos da DC Comics. Delirio A2 está sendo lançado sob o selo DCL Sewards, feito justamente para histórias do universo DC que se passam em realidades alternativas. Mas já sei, você quer saber mesmo é quando esse filme vai passar no streaming, né? Antes de contar, sabia que a NGF Sem Limite está dando um presentão pra você? Clica no link da descrição e do comentário fixado desse vídeo que você terá acesso a 30 dias grátis no Amazon Prime Video. Não perca a sua oportunidade única de ver filmes e animações baseadas em quadrinhos de graça por 30 dias, além de frete grátis em suas compras na Amazon, e-books e muito mais vantagens. O novo filme do Coringa é distribuído pela Warner, portanto, deve passar no max cerca de 40 dias após sua estreia nos cinemas, ou seja, no final de novembro ou dezembro. O filme pode sair antes para aluguel e venda em plataformas como o Amazon Prime, então já aproveita nosso link pra pagar com desconto. Até o momento, os representantes da Warner não divulgaram uma data exata pra estreia do filme no streaming, mas fica de olho no comentário fixado desse vídeo e também na descrição, que postaremos todas as atualizações de datas assim que o filme estiver disponível. E obrigado você que viu o vídeo até aqui, confira nesse card que tá aparecendo a playlist onde vão passar os principais lançamentos do cinema no streaming. Mas comenta aí, você vai assistir Coringa Delírio A2 no cinema ou esperar sair no streaming e ver no conforto da sua casa? Comenta também se você já assistiu o filme e o que você achou, quero muito saber sua opinião, pra gente trocar aquela ideia nos comentários. Tamo junto? Aqui é Cadu, e vejo você no futuro. E não esqueça, pra assistir mais conteúdo sobre cultura pop, games e nostalgia, deixe seu like, se inscreve no canal, ative o sininho que é muito importante e compartilhe os vídeos. E se puder, seja membro da NGF Sem Limites. Você é um dos nossos nerds, geeks e freaks. É você que dá nome ao canal e faz parte dessa história. Rumo a 20k de inscritos.